Bem-vindos a mais um MMO Drops, Marvel Heroes, que é um jogo de RPG Action no estilo Diablo, visão isométrica, já está um tempo aí e agora tem uma promoção interessante, quer ganhar até 25 mil dólares? É só conseguir uma dos tickets de Vibranium raríssimos que vão dropar entre o dia 8 de julho a 31 de agosto no jogo, é um drop extremamente raro, se você conseguir um ticket de Vibranium, a Gazillion, que é a empresa que faz o jogo, vai te pagar 5 mil dólares por esse ticket, são 5 tickets que podem dropar, 5, muito raro, e cara, isso é um chamariz para o jogo, a galera vai jogar que nem louco, prevejo chineses farm jogando isso para conseguir esses tickets a milhão, quer ver que a maioria que vai ganhar é tudo chinês farm? A Gazillion vai ter que dar dinheiro para os chineses, e se você conseguir um ticket até dia 10 de julho, você vai receber um agradecimento especial na Comic Con, que vai acontecer agora, cara, é uma jogada de marketing aí, eu achei o Marvel Heroes meio boqueta, agora a minha opinião, testei no beta, não fez muito sucesso, eu acho que isso é uma jogada de marketing para atrair novos jogadores oferecendo dinheiro para eles, vamos ver se vai funcionar, isso aí para mim é novidade, o que vocês acham? Vocês ficaram com vontade de jogar Marvel Heroes? Coloquem nos comentários, e assine o canal se não forem inscritos, muito grato pela audiência, Marcelo Osgainer agradecendo e despedindo, beijando a todos e que a força esteja com vocês, até o próximo M1 Drops, valeu!